Bom dia gente, Pedrão de novo, ligando para 719, 9129, 7118, para comprar, vender, financiar, seguro, Pedrão, Pedrão Almeida, Autoavaliar, gente, obrigado Bahia, todo Brasil, 7 mil inscritos, gente, e está só começando esse trabalho, informações verdadeiras, oportunidade de negócio, e Deus abençoe a todos, Bahia, Salvador, todo Brasil, acompanha os vídeos do Pedrão, vai ter vários vídeos hoje, gente, depois de falar mais sobre nossas importâncias, da informação, começando aqui, mais um vídeo, mais um trabalho, bora aparelho, me ajuda aí, começando no MOB, esse segundo vídeo, é começando aqui no MOB 2017, olha só, quer comprar um carrinho pequeno, é carro econômico, está aqui, é um MOB 2017, R$ 33.900, você vai ligar para 719, 912, 2020, é um MOB 2017, completinho, agelando, oportunidade de negócio, beleza, pura, bora mostrar aqui, olha só, jipe, mais um Renegade 2020, mais um jipe, que é jipe, e ir lá para as estradas do interior, que tem muito buraco, eita, e o bicho é bom, R$ 73.000, você vai levar esse lindo jipe Renegade, ligando para 719-8790-6662, pronto, está aí dado o recado, para comprar seu jipe, oportunidade de negócio, ó meu irmão, vou mostrar logo esse Corolla aqui, o pessoal está pedindo Corolla, olha gente, Corolla aqui, ó, 2014, aquele Corolla 2014, o pessoal, mostra o Corolla aí, ó, 2014, é o GLI, Corolla GLI 2014, por R$ 56,900, vai ligar para 719-9179-6070, olha gente, o carro é bonito, câmbio automático, esse carro já sabe, né, ele é com o Pedrão GLI, mas ele é câmbio automático, e um excelente carro, vamos mostrar aqui o, o Loga está sem telefone, está sem telefone, não mostra, ô meu irmão, vamos para o Onix, o Onix 2019 aqui, completo por R$ 43.900, é um Onix aqui, 719-9164-3939, Onix 2019, completo por R$ 43.900, bora para a Hilux, quer caminhonete, está aí caminhonete, excelente caminhonete, é uma Hilux 2009, Hilux 2009, a diesel, liga para a 719-8553-6511, ela é automática, ela é automática, a diesel, ela é a completona, pronto, Hilux 2019, bora para mais uma Toro, a Toro, aqui é a Vulcano, essa aqui, uma Toro, é Vulcano, ela é, Flex 2019, automática, 84-900, ela é 2000 Flex, automática, 2019, pronto, ligar para a 719-9143-6868, comprar sua Vulcano, automática, completona, está aí dado o recado, pronto, bora para a S10-2014, 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 está aqui, lembrando, gente, que eu tenho uma caminhonete dessa, Flex, 2015, é parecida com essa, olha, e é a câmera manual que eu tenho lá, essa aqui é a diesel, é, por 94,900 é a pedida, ligar para a 719-9288-5841, para comprar com sua S10, ó, excelente carro, um carrão bonito, ela é câmbio automática, é automática, tá bom? Ele é automática, ela completou, né? Agora, se você quiser, Grand Sena, Grand Sena 2021, ó, carro novo, bonito, 52 mil reais, é um Grand Sena, completinho, ponto 4, por 52 e 500, ligar para a 719-8725-4628, pronto, 33 micro-notas rodadas, a informação do Sena 2021, ó, carro novo, bora para a Dusty, lembra da minha Dusty, do Pedrão? Ei, não vendeu ainda, fiquei com saudade, essa aqui é uma 2020, carro novo, 59,900 é a pedida da Renault Dusty, 2020 completa, é, ligar para a 719-8725-4628, e ela é câmbio manual, câmbio manual, gente, a Renault Dusty está no mercado, 2020, 59 mil e pouco, ó, a Renault Dusty, câmbio manual, coisa boa, bora para a estradinha, a CS, o pessoal quer estrada, carro para trabalhar, está aí, 2021.4, por 54,900, olha só a estrada aí, ela é .4, vou ligar para a 719-8725-4628, para comprar a sua estrada por apenas 54,900, ó, carro para trabalhar, e aí, meu irmão, beleza? Bora para o, vou até lá, bora para o Sena aqui, Sena 2011, Sena 2011, carro bom, 25 mil reais, 25 mil reais, você vai comprar para o Sena, ligar para o 719-9191-3091, completinho, Sena, e é bonito o carro, todo arrumadinho, olha gente, Sena ali para trabalhar, está bom, bora para aqui, vai mais um, Paulo, modelo novo, 2019, ó, lindo, Paulo com Fortline, pronto, 68.500 é a pedida desse Paulo com Fortline, olha só, liga para 719-9198-9919, ele é automático e novinho, carro bonito, olha o Paulo, modelo novo aí, gente, então, está dando o recado, bora, SW4, olha, carrão bonito, carro para fazenda aí, ó, a diesel, coisa boa, 89.000, a pedida de 900, ela é automática, 4x4, ano 2008, então, é excelente, W4, olha, SW4 aí, quer ir para fazenda, terra de barro, vai levar essa bruta aí, ó, excelente carro, telefone 719-923-1501, compra essa SW4, lindona, automática, quer HB20, bora para HB20 aqui, 2015, mais um HB20, 2015, 40.900, e a pedida do HB20, 2015, completo, 719-9923-2232, mais um HB20, 2015, bora para o Peugeot, olha, SUV, vai lá, já botou, botou aí, lado bem, olha só, aqui é um Peugeot, o cara me atrapalhando, Peugeot, daquele que dá, ó, o SUV, 2020, olha, 59.500 é a pedida, ligar para 719-9219-0832, ele é automático, aquele Peugeot, ó, gente, é um SUV grande, de média, bora para aqui, mais informação dos veículos aqui, tem mais carro com informação, tem aqui um Nissan Kicks, é um Nissan Kicks aqui, 2018, que é um Nissan Kicks 2018, 76 mil reais a pedida, ele é completão, gente, 719-9940-9995, mais um Kicks aqui, 2018, olha, carro é excelente, pronto, e essa aí está com, qual o ano dela? 2015, Anja, 2015, 4x4 diesel, botou 2.2, a gente está pedindo, a gente estava pedindo 86.500, agora baixamos para 85. A quilometragem dela dá quanto? 113 mil quilômetros por um dado, todos os pneus trocados agora, olha, gente, tirou um arranjo aqui, 2015, né? 2015, 2015. É manual automática? É manual. Manual a diesel? 4x4. Preço para hoje? 85 mil. Hoje? Estou firmando o telefone? 9-99-00-8032. Valeu, gente, ó, telefone da arranjo, linda arranjo do meu amigo aí, 2x2. Pronto, agora quer um Peugeotzinho, ó, o passo, o sedãzinho, um Peugeot 2012. Olha ele aqui, o Peugeotzinho 2012, licenciado 2024, liga para 8 metros, 33, 85, 55, é um sedãzinho, um Peugeot, completinho, pronto, gente. Vou voltar daqui, porque tem que terminar o vídeo naquela árvore ali. Vamos mostrar aqui o Clio, o Renault Clio, o Clio, o meu Clio. Renault Clio, duas portas aqui, ó. Não tem preço, mas tem um telefone, um Clio, duas portas, só tem ar. Você vai ligar para 719-8874-6285. Liga e faz uma proposta para comprar seu Clio. Bora para o CrossFox aqui. Está sem informação, não vai. Só liga o que está com informação. Bora para o Export aqui, Export 2015, Export 2015. Export 2015, ó, gente. Liga para a competição, Export, para 719-866-68580. As informações estão aí do Export 2015, a venda. Pronto, quer comprar aqui uma L200? Tem informação, uma L200. Carro para trabalhar tem que se mostrar. Mais uma L200, aquele modelo anterior. 2007, a diesel, 719-9941-4702. A pedida aqui é 45,900. Pronto, bora para mais um Jeep Reneguei aqui. Mais um Jeep Reneguei. As informações estão no vídeo. Ele é 2020, 2020. Olha só. 719-8860-583. A pedida é 75,800 desse Jeep Reneguei 2020. O carro novo. Pronto, está aí o carro. Viu, numa informação. Bora para um palho aqui. Tem informação desse palho. Se não tiver, vai para frente. É um palho aqui. Mais um palho atrativo, hein? Mais um palho atrativo, hein? Olha, gente. Mais um palho atrativo aqui na promoção da feira. Feira atrativa. 41 mil reais. A pedida é 2017. Ligando para 719-8837-5600. É um palho atrativo em 2017. Pronto, está aí a pedida. Quer comprar Fiesta? Está aqui. Mais um Fiesta aqui. Olha só que é costa de Fiesta. 2012, mas é ponto 6. 25 mil reais e 800 a pedida das Fiestas. Ligar para 719-9359-2050. Ele é 2012 completo, mas é ponto 6. Bom carro. Bora, mais Fiesta aqui. Tem mais Fiesta. Esse é 2011. Esse é 2011. 20 mil e 900. Ligar para 719-8362-3386. Mais um Fiesta 2011 completinho. Quem gosta de Fiesta está aí para escolher. Bora para o HB. O Onix. É, meu Deus do céu. O Onix. Olha aqui o Onix. Tem informação no vídeo, mas está aqui o Onix. Modelo novo. Ele é 2023. Olha, gente. O carro é 2021. O Onix. Modelo novo. 2020 é o turbo. Aceita a carta. Aceita tudo. Vamos ver o negócio. Ligar para 719-9362-3404. Para comprar esse Onix. 2000 e... 2023. O carro é novo. Confirmando. Não quer comprar o Onix novo. Faz uma pausazinha. Liga. Tira as dúvidas. Ele é 2023, gente. Tá bom. O carro está dado o recado. Bora para carro utilitário aqui. Estrada CD.4. Estrada CD.4. Aqui na tela. Olha só. É a três portas. Quer comprar a Estrada? Três portas. O ano dela é 2014. Mas nada para fazer. Calma, arrumadinho. Olha. Pausa no vídeo. 52.936. Ela é 2014. A 3.4. 719-9947-9954. O Agelano. Gente, ela é completa. É a Estrada. Três portas. Por apenas 52.936. Bora para o Celta. Celta completinho. O pessoal está pedindo um Celta. Celta completinho aí. O Agelano. Olha. Excelente carro. 2013. Ele é um LT. 28.500. É a pedida desse Celta. LT. 2013. Ligar para a 719-9955-5435. Olha. Completinho. Quatro portas. Pronto. Se quiser a Fiesta. Está do lado de cá. Fiesta 2000 e. 2010. Fiesta 2010. Mas é 1.6. Olha só. 16.900. É promoção. 719-898-9947. É um Cláspio de 2010. Carro excelente. Olha só. O Fiesta está aqui na mão. Confirmando o ator do meu amigo aqui. É a Frido. Mais a Frido. Terminando o vídeo. Olha. Mais a Frido aí. Faz a parte. Já potei no outro vídeo. Mas. Carro porto. Tem que mostrar. Mostrar o que o sedante do rapaz pediu para mostrar aqui. Terminou o vídeo. Siena. Siena 2007. Olha. Siena 2007. Carrinho barato. Está aí. Siena 2007. 22.900. Pronto. Liga para 719-8453-9012. Ele é 2.000. Vai para lá. Terminar aqui no grupo do Coco. Valeu. Bora mostrar carro barato. Feira do Campo. Vai. Feira do Campo. Carrinho barato. Bom dia, Coco. Bom dia. Como é que está essa água de coco? Está geladinha? Ah. Vou mostrar onde está. Esse aqui está. Está indo aliás. Dei a palavra para a galera que ouviu o Coco vendendo água gelada aqui. Bom dia, pessoal. Hoje está o maior solzão aqui. Que Deus permitir esse sol. Cheio de carro aqui. De toda marca. De todo preço. Você não era para deixar de não vir aqui. Porque vocês iam gostar do seu carro. Levar seu carro. Para passear com sua família pelo interior. Para onde você quiser ir. Poxa, olha para ir com vontade de todo preço. Tem área. O carro tem a vontade. Tem área de você. Feira está cheia, gente. Feira. Muito carro, olha. O curso trouxe o carro. Ele é área de variação de Detran aqui. Para você olhar o procedimento do carro. E essa aí garantia. Porque a Vistoria já está aqui, nesse lugar. Jesus te abençoe. Um bom dia. Não perca a tua salvação. O cemitério só tem retrato de buraco. Ave Maria. Reinaldo, sal quente. Jesus tem. E o coquinho doce. Qualidade. Coco, doce e mel. Zoro natural. Tem carro e tem coco nessa feira, gente. Valeu. Tem caldo de cana também ali. Tem mais um churrasquinho. Tem água gelada. Pronto. Vamos mostrar mais promoção. Feira do Campo. Completando mais uma feira. Com muita oportunidade de negócio. Bora terminar esse vídeo. Para iniciar outro. Ai, meu pai do céu. A luta é boa. Muito obrigado, gente. Terminando um vídeo. Para iniciar outro. E muita oportunidade de negócio. Valeu.